Salve e salve galera do canal Rafa Flamengo, saudações de Rubro Negra, estamos de volta para mais um vídeo curto, rápido e objetivo para informar que acabou nesse momento o julgamento de Cuejá e René na sede do STJD e uma notícia boa, pasmem, eles foram absorvidos o STJD absorveu o volante colombiano Gustavo Cuejá e o lateral esquerdo René o Dorival Júnior poderá contar com esses dois jogadores para a partida de daqui a pouco entre Corinthians e Flamengo o Flamengo joga por dois tabus, jamais venceu Corinthians dentro da Arena Corinthians e também há 11 anos não vence um clube paulista em São Paulo tanto o Corinthians quanto o São Paulo, o Palmeiras e o próprio Santos os tabus estão aí para serem quebrados e o Mengão está aí rumo a mais uma vitória e conquistar os três pontos eu acredito, e você? Já deixa aí o placar dessa partida aqui nos comentários o Flamengo que deve vir a campo daqui a pouco com César no gol, Pará na lateral direita dupla de zaga formada por Hever, Eliel Duarte, Miguel Trauco na lateral esquerda o meio campo formado por Cuejá, Willian Arão e Lucas Paquetá Everton Ribeiro na direita, Vitinho na esquerda e Fernando Uribe como centroavante o provável time do Flamengo do técnico Dorival Júnior valeu galera, um abraço, eu vou acreditar sempre no time do Mengão em busca de mais uma vitória e subir para as cabeças do Campeonato Brasileiro valeu galera, um abraço a todos, saudações rubro-negras isso aqui é Rá Flamengo, para cima deles!